Alguns probleminhas técnicos acontecem, nós costumamos dizer que é o probleminha de estar derretendo o fio, né? Esse calor já está até dando problemas técnicos aqui dentro dos nossos estúdios, porque apesar do ar-condicionado, nem isso está prevalecendo o arzinho frio por aqui, porque está muito calor em Três Lagoas. Segunda-feira amanheceu já ensolarada na cidade, hoje o céu vai ficar aberto o dia todo, com poucas nuvens, e a temperatura pode chegar a 38 graus no período da tarde, ali por volta de 2 a 3 horas da tarde, chegando então a 38 graus. O tempo estável deve predominar durante toda a semana aqui em Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que há um sistema de alta pressão, e esse sistema ele vai manter então as altas temperaturas e o tempo seco, pelo menos até quarta-feira em todo o estado, em todas as regiões do estado. E isso você vai conferir comigo agora, essas temperaturas para amanhã. Se hoje está calor, imagina terça-feira. Olha só comigo aqui essas temperaturas na região leste do estado. Três Lagoas poderá ter uma temperatura mínima de 24, mas a máxima chegando a 41 graus. Já o município de Paranaíba, mínima de 22, máxima de 38. Aparecido no Tabuado, com uma máxima de 40 graus. O município de Inocência, também 40 graus. E água clara aqui, ó, que nós sempre esperamos que seja uma temperatura mais elevada, 30 graus, menor que três Lagoas e menor até que Aparecida e Inocência. Mas é claro que a sensação térmica, ela pode ser muito maior do que 2 graus, né? Então pode chegar lá até 42 graus, até 41 graus. Aqui também, 41 graus na temperatura, mas podemos chegar a 43 graus. É o verão se despedindo do último mês, o mês de março, a partir do dia 20. Então nós temos aí a nova estação, o outono. E o verão está chegando com tudo, com esse intenso calor aqui em nossa região. Se está quente aqui dentro, imagina quem está lá fora, imagina quem está transitando pelas ruas de Três Lagoas. Você acompanha comigo a rua Doutor Orestes Prata Tibere nas imagens. Quem está comigo pela rede social e também pela TVC Canal 13.1 e pelo nosso portal RCN67. Olha só, o céu praticamente limpinho, poucas nuvens, um dia muito ensolarado e vai ser bastante quente, viu? 34 graus é a temperatura neste momento, podendo chegar nesta segunda-feira a 38 graus. É, não está fácil não. Bom, nós vamos rapidinho por um rápido intervalo e voltamos já já. Tchau!